Olha só, o sonho de ter aqui na maior cidade do leste de Minas, uma universidade federal, foi conquistado com a instalação da Universidade Federal de Juiz de Fora, Campos, governador Valadares. Uma nova fase está para acontecer quanto à emancipação da instituição, o que pode ganhar o nome regional. Universidade Federal do Vale do Rio Doce. A audiência pública discutiu a proposta de emancipação da UFJF, Universidade Federal de Juiz de Fora, Campos, governador Valadares. Além da comissão de condução do debate, participaram da reunião servidores da instituição, membros do executivo e legislativo, autoridades locais, sociedade civil e outros convidados. O diretor-geral do campus da UFJF, em Valadares, relembra que outras audiências já foram promovidas e afirma que a ideia de criar uma universidade federal na região já era debatida antes da instalação do campus avançado. Esse anseio de se ter essa universidade, ele é anterior à nossa chegada. Antes de 2012, já se discutia a criação de uma universidade federal alinhada com a vocação da bacia do Rio Doce. Quando nós começamos os nossos trabalhos, houve uma desaceleração, porque foi necessário investirmos tempo na estruturação dos cursos. E tão logo nós começamos a formar os nossos primeiros alunos, em 2016 e 2017, esse assunto voltou à tona. Sendo tratado de forma mais efetiva, em 2019, numa reunião do Conselho Superior da Universidade Federal de Juiz de Fora, lá no nosso campo sede. De lá para cá, esse assunto veio ganhando força, desacelerou um pouquinho na pandemia, mas no ano passado, ele veio sendo tratado de forma bastante intensa. Dentro da programação, ocorre a manifestação livre e democrática dos participantes acerca do tema principal. A criação da UFVRD, Universidade Federal do Vale do Rio Doce. O próximo passo é a coleta de informações e sugestões para a criação e aprovação do projeto, que será apresentado aos conselhos da instituição. A ideia dessa reunião é fazer a coleta dessas informações, e essas informações, elas precisarão constar no projeto institucional da nova universidade, que será apreciado pelo nosso conselho gestor, que é a instância colegiada máxima, aqui no campus Governador Valadares, e em seguida submetido para o Conselho Superior em Juiz de Fora. Se depois de todos os procedimentos e se a demanda for aceita pelo MEC e o Ministério da Educação, o campus avançado em Governador Valadares se tornará Universidade Federal do Vale do Rio Doce. Este professor acompanha o caso e sinaliza de forma positiva a desvinculação da UFJFGV. A questão da universidade é poder ser a dona do seu próprio destino, ser o condutor do seu carro, ter autonomia para tomar as suas decisões e autonomia, inclusive, para crescer. E, claro, satisfazendo os anseios e os desejos da região do Vale do Rio Doce. E, claro, satisfazendo os anseios e os desejos da região do Vale do Rio Doce.